50 milhões de pessoas já tiveram acesso ao auxílio emergencial de 600 reais. E para diminuir as filas das agências, a Caixa tomou iniciativas junto às prefeituras do país. Segundo o banco, não há necessidade de chegar de madrugada para ser atendido. De acordo com o presidente do banco, foram firmadas parcerias com prefeituras, solucionada a parte tecnológica e reforçado o atendimento das agências. Normalizamos, dentro do universo da Caixa Econômica Federal, o auxílio emergencial. São 4.200 agências. Certamente pode haver algumas agências que têm o maior volume de pessoas ainda hoje, mas serão a exceção e não a regra. O presidente da Caixa também reforçou a importância de os brasileiros não se aglomerarem em filas. A cada dia que passa, menos pessoas faltam para serem pagas. Serão menos ainda na quinta-feira e menos ainda na sexta. Lembrando que abriremos no sábado com mais de 2 mil agências. Desde o início dos pagamentos, em 9 de abril, 50 milhões de brasileiros já receberam o auxílio emergencial, uma operação que movimentou 35 bilhões de reais. Agora, o banco se organiza para pagar a segunda parcela. O segundo lote de pagamento será feito de uma maneira muito mais eficiente, porque nós já temos a base das pessoas que receberão. Então, uma parte relevante do que a gente estava ainda pagando eram pessoas que a gente ia montando dentro da base de dados. E para não esperar um mês para começar a pagar, nós começamos pagando as pessoas que iam sendo analisadas.